Olá, galera! Bem-vindos ao Portal Geek! Galera, antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, dê aquele likezinho para ajudar a gente, sigam o portal nas redes sociais, o link vai lá todo dia aqui embaixo, tá? Dê aquele comentário esperto aí embaixo, para a gente saber se você gostou desse vídeo, se você quer outros vídeos assim, tá ok? Como vocês bem sabem, nós fomos a Benal do Livre esse ano, e lá nós visitamos o estande da Escola Pendrago, conhecemos vários dos escritores deles, inclusive nós conhecemos o escritor-editor e dono da Pendrago, e nós pedimos que ele deixasse um recadinho para você, que é a aspirante escritor, ou que você já é um escritor, e você ainda não publicou nenhum livro, quer publicar, ou você já publicou em outra editora, quer mudar de editora e tal, e aí ele explica direitinho como é que você pode fazer para você publicar os seus livros, com a Pendrago. Já a parte de publicação, nós temos duas formas de publicação, a publicação tradicional e a publicação de novos autores, que é com co-participação. Então, os novos autores, eles têm que acessar o nosso site, enviar o seu original, preencher uma ficha do livro, e esse original vai para uma equipe de leitores críticos, esses leitores críticos vão avaliar a obra e vai passar para a equipe editorial para dar o parecer de aprovado ou não aprovado. Sendo aprovado, o autor vai receber uma ficha de avaliação e uma proposta de publicação editorial. Agora, se o autor já é um autor conhecido no mercado, já é um autor que já tem outros livros publicados, já tem informações comerciais de publicação, ele pode enviar pelo selo da Pendragon principal, que aí ele precisa enviar um book proposal, que é um documento que tem informações comerciais sobre o livro dele, como público-alvo, como expectativa de vendas, quantos livros foram vendidos dos livros anteriores deles, e esse tipo de publicação também vai para o crivo de leitores críticos que vão fazer uma ficha e essa ficha vai ser avaliada, enviada para o editorial, e o editorial vai aprovar ou não o original. Então, esse ano nós temos já de autores iniciantes, por volta de 60 a 70 autores iniciantes, e temos já 10 autores tradicionais publicados pelo modo tradicional. Um deles é a Príncipa Gonçalves, do livro Alix, A Câmara da Deus Dará, da trilogia de fogo, e outros mais que estão aqui no nosso estante. Olá, pessoal. Vem, para publicar os livros... Pode repetir? Olá, pessoal. Para publicar... Olá, pessoal. Nossa! Agora vai! Fazer aqueles erros de acerto. Você tá fazendo careta. Olá, pessoal. Viu? Você ficou zoando ela na vez dela. Olá. Vem respirar agora. A entrevistadora fica rindo, porque eu não vou rir? Passou uma pergunta. Não pode rir. Por que você é tão bonito, Josué? Ah, porque eu uso prêmios e alivros do cabelo, e passa um pouco de dor. Mas é uma coisa? Não, só isso mesmo. Sério? Não vai ter aquela pegadinha? O que você gosta? Ah, gosta de correr. Qual é a sua favorita? Eu sou doutor, Henrico. E aí, tal, não tem isso? Corta, caramba. Já foi de boa. Já foi de boa.